Oi pessoal, hoje a gente tá aqui com a Torcaruguinha que a gente achou lá em casa A gente vai fazer o que? Jogar ela no rio, porque aqui não é onde é lá em casa, ela não vai sobreviver não E aqui no rio ela sobrevive né? É Olha aqui ó, isso aqui Não aperta não tá? Joga ela no rio Tchau Tchau